Se você disser que eu desafino o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de anti-musical Eu, Nicholas Tucker, vou te levar, Erin Maco, para ser minha esposa Que isto é bossa nova, que isto é montar Eu prometo respeito e apoio-te para o que você não sabe E em doença e em saúde Para amar e caráter e trabalhar por seu lado Para o que os desafiados E o que eu adoro e o que eu adoro E o que eu adoro Eu pedo a você Todas as coisas E o que eu adoro e flex At the bottom of my heart O resto de nossa vida É uma enorme gratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Erin e Nick Estou prontos para embarcar Esta aventura juntos Eles amam se amados Eles respeitam se amados E hoje Eles adoro Para manter esse amor e respeito Para o resto de vida Do you take Erin Do you take Erin as your wife In front of these witnesses And promise to stay by her side Through sickness and health Joy and sorrow So long as you both shall live I do Do you take Nick As your husband In front of these witnesses And promise to stay by his side Through sickness and health Joy and sorrow So long as you both shall live I do I now pronounce you husband and wife Cause you want to It's if the wind through lips are lost And out it comes one whistle of I smile because I want to I smile because you want to Put the flowers in your hand Crack the dendrils round my chest I smile because I want to I am your boy Shake my little soul For you And I said I'll hop into A world of noise Of a man of many dreams And tools and joy With a battery A gale Don't ditch Too poor Down by the shore Of funny folk Who bit my wings And ate them whole You left before I come to You left before I come to We took the heels into the trees I hit my head and bit the leaves You left before I come to You left before I I shake my little soul For you And I said I'll hop into A world of noise Of noise